Perto do Céu 6 de Maio A Igreja de Laodicea Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 19 A mensagem à Igreja de Laodicea é uma denúncia alarmante e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores, a quem ele chamou para adverti-lo, não é de paz e segurança. O povo de Deus é representado na mensagem aos laodiceanos como em uma posição de segurança carnal. Sentem-se bem, pois se imaginam em elevada condição de realizações espirituais. A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, embora sincero nele. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus. Enquanto aqueles que são abordados se enaltecem, achando que estão em elevada condição espiritual, a mensagem da testemunha verdadeira destrói sua segurança com a surpreendente denúncia de seu verdadeiro estado espiritual de cegueira, pobreza e miséria. A vida cristã é uma batalha contínua, uma marcha contínua. Não há descanso dessa luta. É por meio de constante e incessante esforço que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. Somos plenamente apoiados em nossos pontos de fé por uma enorme quantidade de claros testemunhos bíblicos. Porém, carecemos muito de humildade, paciência, fé, amor e abnegação, vigilância e espírito de sacrifício bíblicos. Precisamos cultivar a santidade da Bíblia. O pecado domina entre o povo de Deus. Muitos se apegam às suas dúvidas e aos seus pecados cultivados, enquanto se encontram em tão grande engano que dizem e sentem que não necessitam de nada. Todos os soldados da cruz de Cristo praticamente se obrigam a entrar na cruzada contra o adversário das pessoas para condenar o erro e sustentar a justiça. A vida eterna é de infinito valor e custará tudo o quanto possuímos. Não basta os pastores apresentar assuntos teóricos. Eles devem apresentar também os que são práticos. Precisam estudar as lições práticas dadas por Cristo aos discípulos e fazer íntima a aplicação delas ao próprio coração e ao povo. Pelo fato de Cristo dar esse testemunho de reprovação, devemos supor que ele seja destituído de eterno amor para com seu povo? Oh, não! Ele repreende aqueles a quem ama. Amém! Amém! Amém.